Magia negra manchou até o alicerce da cidade. Não é mais Minas Vítil. Agora é Minas Morgo. Eu segui um dos Espectros do Anel, logo após expulsarmos ele da caverna da Laracna. Veio lamber as feridas. Apenas o expulsamos. Não abaixa a guarda. Sua habilidade de rastrear os Nazgul. Outro presente de Galadriel? Um presente. Pode se chamar assim. Estamos aqui pelo Palantir. Ele é tudo o que importa. Então teremos que lutar para chegar até ele. A cidade está repleta de orques. Eles não precisam ser obstáculos. Podemos usá-los como recursos valiosos. Aquele Zog está tramando alguma coisa grande. Sinto até o cheiro. Hã? O que foi? Lá! Nós somos o futuro. Hoje você morre! Lá! Há! Toma! Vem de tentação, vou arrancar os seus braços! Andando, andando, vamos! Vocês eram orcs antes, mas agora vocês servem orcs! Os nove farão o que for para tomar esse anel. Este anel não é um prêmio. Ele é a sua destruição. Oriana! Mata tudo! Eu mato! Pareceu que nem esperto, mata-me! Morte! Aqui é essa! Eu entendo o quanto arcos e lanças são úteis, mas eles nunca vão se comparar à satisfação de matar alguém de perto. Eu não sei. Qualquer trouxa pode enfiar uma lâmina na goela de alguém. Preciso ter habilidade para jogar uma lança e acertar o alto. Você está morto! Já teve a sensação de que tem alguém no escuro? Já é muita espécie com medo! Eu não sei. Com licença! Cuidado! Para nós! Para onde está indo, temos que ficar juntos. 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 Os espectros do anel são indestrutíveis. Eles sempre voltam. Mas não pare nunca de lutar. Não. Nunca. Não. 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 A luz de Galávica não é mais poderosa que sua magia no mundo. A luz de Galávica repele sua escuridão. A luz de Galávica não é mais poderosa que sua escuridão. A luz de Galávica não é mais poderosa que sua escuridão. A luz de Galávica não é mais poderosa que sua escuridão. A luz de Galávica não é mais poderosa que sua escuridão é mais poderosa que sua escuridão. A luz de Galávica não é mais poderosa que sua escuridão. A luz de Galávica não é mais poderosa que sua escuridão. A luz de Galávica não é mais poderosa que sua escuridão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Curve-se perante seu rei. Tchau, tchau. E este é puro. Por o quê? Me pergunto. Enquanto a sombra reinar sobre a cidade, não haverá como reconquistá-la. Mas há outros lugares em Mordor a conquistar. Apenas precisamos formar nosso exército. Tchau, tchau. E aí 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 E aí